O menino de vocês... Vamos perder, perder de muitos, depois vocês me falam. Fila, Rubinho! Que isso, o peguinho, velho! Que tristeza, velho! Gente, com essa barriga toda, Rubinho! Eu não tenho. Fila! Olha o que ele fez! 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 GOOOOOOOL! Eu tive essa barriga toda, Rubinho! Essa é tua, Sandro! Rubinho já fez! Porra, Sandro! Que isso, gente? Errou! É Dudu... É Dudu que dá no ataque, ó! Agora nos jogou! Filipe, experiência. Soltou! Ah lá! Vamos ver se saiba mais um... Da pelada quarta é nós! Fabiano bateu! Defendeu o goleiro! Rubinho Rubinho jogando de cabeça De área Teve que pro ataque fazer gol gente Tá 1x0 O ataque não faz nada 30 minutos de jogo Olha isso, Dudu, Maquin E Dudu Essa trinca de atacante Tá difícil Não deu tempo dele arrumar não Olha o posicionamento dele, tá muito aberto O seu canto direito hein Felipe Vamos ver Ae, experiente Socando Nosso goleiro, 1x0 pela da Quaternós Vocês acompanham aí novamente No replay Olha o escanteio pro adversário É perigo Ih rapaz, teve um soco ali, chegou Sandro Aí a habilidade do nosso jogador Sai jogando e bonito Pela lateral direita vem contra-ataque Pela da Quaternós, Fabiano Saiu Da zaga pra fazer a cobertura É o primeiro jogo oficial Amistoso Do grupo pelado A Quaternós vai ver Vai ganhando Rapaz, 1x0 Tá aqui Maquin Jogou 10 minutos O que que houve Maquin Uma assistência, obrigado O que que houve você sair, sentiu? Ah, sentiu o excesso de peso Olha a chance do segundo Golaço Golaço Rapaz, entrou lá na gaveta Rapaz, olha o replay do gol do Henrique Aí, 2x0 pela da Quaternós 2x0 pela da Quaternós 2x0 pela da Quaternós Olha lá gente, olha Não jogou 10 minutos Tá tomando banho Free do caralho Nem deu pra ele suar Que coisa É o Marquinhos sem jeito Vamos ver, né O atacante aqui Falou que vai bater a falta De repente, né Dudu Bateu bem E o goleiro pegou melhor ainda Boa Sandro Meu zagueiro Olha aí Vem chegando a pelada Quaternós A bola chegou em Dudu Com a 7x5, 5x7, 7x7 Cruzamento é bom O que que aconteceu ali gente É Dudu pra Dudu Sentiu, hein Pegaram o 5x5, 7x7, 7x7 É rapaz 30 minutos Desse primeiro tempo 2x0, hein 2x0 Rubinho Mais uma vez Henrique E o ataque Continua em branco Ataque de Dudu 5x5, 7x7, 7x7 Tocou na bola Tabelou Vem tentando a jogada Pela esquerda Passou bem Lá vem cruzamento Com a perna esquerda Olha o gol Chega A zaga se passa Tava prontinho pra fazer O outro Dudu Será que ia fazer? Preferiu o toque Na direita Fabiano Dominou Lá vem cruzamento Na grande área A bola Errada De Fabiano Fabiano Realmente não tá No melhor dos dias Agora vai Biano Rolou Sandro Vai bater pro gol Vai cruzar Ele bateu O goleiro pegou É Rubinho Já passou por dois Pode bater pro gol Preferiu abrir Abriu pra Dudu De esquerda Que tristeza Acabou dando um passe Deu um passe Pro outro Dudu Ganhou o escanteio Vamos ver de novo Esse lance, gente Vamos ver de novo No replay Olha só Nós estamos aqui No Terezói Futebol Clube Ele tentou bater E errou E deu certo Um passe pro outro Dudu Esses são os nossos atacantes Errou Daí quebre Sandro Arrumou Bateu Pegou o galero Olha a chegada Da pirada Quartelóis Vem pela direita Henrique Cruzamento Vai chegar No um dos Dudus 5, 5, 7, 7, 7 Dominou Tocou agora Pro Romário Com a número 11 Ô Valtinho Tá mais pro Valtinho A tabelinha ali Entre Dudus Agora tá fluindo Mas é porque Estão longe do gol Aí Ali eles jogam bem Estão afastados Bola mais atrás Rubinho Homem do gol de bike Tô enchendo tua bola Hein Rubinho Toque de bola Hein Olha O Henrique Aí saiu pro lado errado Treblou pro lado errado Bill Termina o primeiro tempo 2x0 Pelada quarta é nóis Vamos ouvir aqui O cara do gol Rubinho O cara do gol Vamos que ouvir aqui Rubinho Fala pra gente Desse gol Foi bicicleta Ou o que foi aquilo Foi velocípede Foi uma motocicleta Que gol A pelada de quatro Tá representada Como é que é Ficar no ataque E não participar do jogo Eu sou de um meio de campo bom Entendi Entendi Como é que é Jogar no ataque E o povo lá de trás Tem que fazer gol Sandro Um dos melhores No primeiro tempo Sandro O que que tá acontecendo Com o time O ataque não tá correspondendo É que o nosso time ficou seis meses parado Pagamento atrasado Entendi Aí o nosso dirigente Rubinho Mas você poderia dar um toque aí no ataque do time Que não consegue participar do jogo Tem que sair Rubinho O toque Eu vou dar uma esteira pra cada um Uma corredinha durante a semana Não, não Grava a assistência do cara É Você e é lá no fútbol também Ataque dos Duduz Assistência Assistência Ele falou Já falou comigo Da assistência Mas ele saiu com dez minutos Cadê a ambulância Então Tudo morto É um perigo Rapaz Leandro e Sandro Que mais josa Estou pegando a bola Empurrando toda hora Sandro Sandro Está pesando Está pesando Agora me explica Vamos ver Vou acompanhar agora Me explica Aquela armação toda Do chute de perna esquerda Acabou saindo um passo Cara É porque eu não sou canhoto demais De vez em quando Sai uma boa serata Errou 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 5777 Pintou Driblou Bateu É gol Entrou Não Olha aí gente 30 minutos de segundo tempo Primeiro toque na bola do Léo Tocou bem Pro Henrique Bateu Cruzou Cruzou Dominou Duduzio Impedimento Arbitragem Felipe Felipe Ih rapaz É gol Espalmou pra dentro Nosso goleiro Tem um azar Bola molhada Campo molhado 2 para a pelada Quartenóis 1 para o grupo de amigos Ô Filipão Tio tido Heron Olha Henrique 2 a 1 Pelada Quartenóis O jogo pega fogo O jogo ganha emoção Pintou o terceiro Driblou O goleiro Vai fazer Tá sem erro Sobrou 5-5 7-7-7 Tocou pra trás Bateu Gola Centrou lá no ângulo Henrique Se fizer mais um É pedir música Botou lá Onde a coruja Dorme Olha o replay aí É o terceiro gol Da pelada Quartenóis Tomou um Foi lá e fez outro Com auxílio do número 5-5 7-7-7 Olha o detalhe aí Todo mundo entra aqui E ele já tá ali Mais ou menos Uns 10 minutos Em pé O atacante Dudu Tá sendo conhecido Aqui na pelada Como Ribamar E ele Ninguém dá vaga pra ele Ele tá ali Na expectativa De voltar Vamos ver E desce O time dos grupos De amigos Aqui tentando Marcar o segundo gol Pelada Quartenóis Vencendo por 3 a 1 Dois Henrique Um gol de Rubinho Descontou Pro grupo de amigos 5-0 5-0 5-5-7-7-7-7 Botou pra Léo Tem pedido Parou 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 Gol anulado Bill marcou Impedimento Que azar hein Léo Demora Tocar na bola Quando toca Ainda chuta No ângulo Faz um gol bonito O árbitro Anulou Olha aí O 5-5-7-7 Opa Que isso Agressão Agressão Eu pensei que o árbitro Eu pensei que o árbitro Tava na barreira O árbitro não tá na barreira não Ele tava ali só amarrando o cadastro Sandro reclama da distância da barreira Fabiano hein É Rubiano Vai reviver os grandes tempos Colocou Passa Aperto 10 minutos aqui pra entrar Ninguém quer te dar vaga O que tá acontecendo? Oi então Caraca O que tá acontecendo? Pede alguém pra você entrar por favor Olha a chegada do Rubinho Vai de falta Bateu na barreira Sobrou Dudu Vai marcar Defendeu O goleiro Tirou O gol do 5-5-7-7-7 Tá legal Tá legal Tá legal 5-5-7-7 Na impedimento Bateu de esquerda Gol Vai aqui ó Aqui na câmera Aqui na câmera Aqui na câmera Até ele chegar na câmera Ele vai cansar Até na câmera ele vai cansar 50 minutos 55-7-7-7 Ah slide Vai pro Não pensé que era pra Erica É Pra ele sacar Vai descansar Vou É Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha a chegada do Henrique para pedir música Bateu, defendeu, voltou do rebote Fabiano não pediu música O Henrique Olha o Fabiano, quer deixar o dele Fez a jogadinha tradicional Bateu para fora Quase, quase Perdeu o pênalti, tem que se redimir Sai um Dudu que fez o gol, entra um Dudu Que não fez ainda Vamos ver se sai Essa camisa do Vasco está Está pesando Olha a chegada do Leo Vai fazer, o juiz deu legal Ele bateu É o quinto Gol 5x2 pela da Quartenóis Tá legal É a chance do gol Olha o Vascaíno Que isso Eu vou parar Eu vou parar Vamos lá Dudu Vamos lá Dudu Vamos lá Dudu Vamos lá ver o que aconteceu nesse lance Vamos ver o que aconteceu nesse lance Pelo amor de Deus O que aconteceu O que aconteceu O que houve O que houve Toca aqui Deixa eu entrar de novo O que aconteceu Teve um montinho ali que atrapalhou O chute O montinho O que isso Fabiano Fabiano Deixa eu ver o que o montinho Vamos ver aqui Tem que ter algum motivo Meu parceiro, meu amigo Não pode acontecer isso não Acho que foi o montinho aqui O que aconteceu O botão das caralhas Minha Não dá pra Dudu não, Léo Ai Léo Pode dar pra Dudu Pode dar pra Dudu Vai fazer Se não faz também Vem na câmera Gol Opa Tirou o azar Tá aí Esse foi o motivo Mas agora valeu Agora valeu o gol Pedido Pedido De impedimento De impedimento Não valeu O que aconteceu Eu tava atrás Dudu Não tava impedido Eu tava vendo a linha Não tá Foi anulado Ô Ribamar Continua Eu tava atrás da linha Continua então O drama O dilema A tristeza De não sair o gol Dudu Ribamar Vanderlei Me deixando contente O Vasco cresceu E os moleques jogar diferente Deixando o Tales pertinho Do Rossi Ribamar E os moleques jogando na frente Mais bravo do Caipzo O Sheik Ainda tá pra nascer O Caipzo O Sheik É o frente do YouTube Copiu? O Sheik 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 hoje tem gol do Ibama, hoje tem gol do Ibama, hoje tem gol do Ibama, hoje não, hoje não, hoje sim, o Vasco cresceu, e o moleque joga diferente, hoje a pegada é só tiro pro gol, Vanderlei me deixando contente, o Vasco cresceu, e o moleque joga diferente, deixando o talo espertinho do Rossi, Ibama jogando na frente, hoje tem gol do Ibama, hoje não, tá bem pedido, hoje tem gol do Ibama, hoje não, hoje sim, hoje sim, vamos lá, pênalti pro grupo de amigos, pode diminuir, Felipe no gol, nosso goleiro pelado da quarta e nós no gol, Felipe, Dudu de esquerda, até Felipe, pegou, no rebote, meu Deus, quase tomou o gol ainda. Como é que é sair do jogo, não consegui marcar com um gol mal anulado? Um gol mal anulado, meu Deus, como é que foi a anulação do gol? Fala aí do gol mal anulado aí. Pô, foi uma injustiça que eu tava atrás da linha da bola, só que viu, a gente tem que dar um crédito pra ele também, que já tá com uma santidade, não consegue mal enxergar como chega. Valeu, meu jogador, obrigado, obrigado aí, galera, um abraço. Mas então fica pra próxima, tá aí, Dudu Ibama, sai de campo, hoje sim, hoje sim, aí teve um impedimento, hoje não! Hoje não! Eu tenho certeza! Ô, Vinho! Vinho! Sandro! Tem uma pelada dessas pelo menos de 15, 15 dias. Tem, tem. O que aconteceu aí com o nosso atacante hoje aí, Ribamá, Dudu Ribamá? Eu avisei antes, dar uma esteira pro cara pra perder pelo menos 30kg, mas não adiantou, olha, Ribamá, hoje não tem gol de Ribamá. Hoje não, Pedro! Hoje sim, hoje sim, hoje sim! Hoje não! Hoje não! Não! A culpa eu acho que foi de Léo, o gol foi legal, o gol foi legal, o gol foi legal. Rodrigo, Rodrigo! Olha o que que tava por baixo! É por isso, o motivo tá aqui! Entendeu? O motivo? Achamos o motivo! Achamos o motivo! Toda hora, toda hora! Não, é, tava legal, tava legal! Tava não, porra! Não, tava legal! Tava lá no meio! Fabiano, o que aconteceu no lance do pênalti? No pênalti, Fabiano! No pênalti, Fabiano! Fala pra mim! Fabiano, e eu falei, se vem na câmera comemorar que eu acreditei que você não iria perder o pênalti! Faz parte, faz parte! O futebol é isso mesmo! O Zico perdeu na Copa de 90 e nada! 99? 86! 99! Galera, nos 16, hein! Filipe, o que que outro? Ficaram, porra! Sete meses de novo! Eu também tô aqui, ó! Tomei um frangozinho ali, ó! Fechou! Foi! O que aconteceu naquele lance ali? O cara bateu, pôs lá e depois passou! Mas dá bronca de novo no jogador! Rui, fraco! Perder dois gols! Mas como é que ele representar o Vasco? Você também é vascaíno! Não, não dá! Não dá, né? Fala pra ele! O que que eu posso fazer? Você acha que a culpa foi essa camisa que jogou pro Vasco? A culpa foi que você estava ali, ó, filmando ele! Ele ficou nervoso! Hã? Ele ficou nervoso! Melhor da partida aí, ó! Tá aqui, o gol mais bonito da pelada! Melhor da partida! Como é que é? Aê! Vamos lá! Melhor da partida! Boa, Filipe! Boa, Filipe! Boa! Caradazinha! A baranga do jogo! Como é que tu conseguiu daqui a ver no CIP? Porra! Eu nem já bati, né? Pelada de quarta, né? Ah, representação, né? As bonitas do jogo! Esquecinela! Jorgen Mal